Fica aqui, picaia, pica-flor Pero fora esta mina, o grupo não resultou Fica aqui, picaia, pica-flor Pero fora esta mina, o grupo não resultou Fica aqui, picaia, picaia, pica-flor Oye cara dura, que te grega lá Pensa que todas las minas querem sair contigo Fica sinohal, porque te deram la contra E não aceitarão a culpa em venação Eja conosco tu puento, tipo de grubi, murra de amor O que é isso?